Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou esperar aqui vocês entrarem, ter uma resposta, estão me vendo, estão me ouvindo direitinho, pra gente começar a falar, né, aqui um pouquinho mais, nessa nossa live agora, rapidão, sobre o concurso da FAB, tá joia? Estão me vendo, estão me ouvindo direitinho? Então, gente, concurso da FAB, né, eu fiz aí umas lives esse final de semana, também gravei um vídeo no YouTube, tô fazendo umas publicações, porque a gente tá lançando hoje, então, né, daqui a pouquinho, daqui cinco minutinhos, a nossa mentoria, tá? E aí eu tô passando pra chamar a atenção de vocês pra alguns pontos, alguns alunos estão mandando umas dúvidas em relação, né, tanto ao concurso quanto à mentoria, que a gente já vai esclarecer, então, pra quem tiver, né, essa vontade de participar, já se sentir mais seguro pra ingressar na mentoria junto com a gente, tá, pessoal? Então, olha só, gente, o concurso da FAB foi publicado o edital, as inscrições vão do dia 13 de fevereiro ao dia 13 de março, certo? Pra pessoas com até 32 anos, né, então fique bem atento à sua idade, por quê? Porque pra ingressar na vida militar é assim mesmo, tá, gente? É oficial de carreira, né, então oficial de carreira vai ter realmente esse tempo mais limitado, né, pra poder ingressar, beleza? Então, pessoal, é, além da questão, né, dos 32 anos, é 32 anos até o dia 31 de março, tá? Desculpa, 31 de dezembro de 2024, ok? Isso aí a gente tem que lembrar sempre. Então, se você tem, né, essa condição, você pode participar. O edital do concurso tá no site da FAB. Fica atento, gente, por quê? Porque foi aberto o concurso pra engenheiro e pra oficial de apoio na saúde, tá? Então, tem alguns alunos falando que não tá encontrando o vaga pra físio, tá olhando no edital errado, tá, jóia? Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão encontrar o edital também. Quem quiser ter acesso direto ao edital, ele tá no meu canal do Telegram, né, o link tá na bio. Também, quem quiser, é, o site, gente, tá na descrição do meu vídeo lá da análise do edital no YouTube. Tem aqui também na bio, tá, jóia? Então, se você, essa, for a dúvida, a gente já esclarece. Em relação à mentoria, pessoal, qual que é a proposta da mentoria? Então, a proposta da mentoria é trabalhar com foco no conteúdo específico, tá? Que é o conteúdo pra fisioterapia. Esse conteúdo específico, ele já tá dividido, já tá determinado, a gente já analisou, já montou o material. Então, são 15 e-books específicos, né? Claro que existe uma coerência na montagem desses e-books, né, gente, em relação aos assuntos que vão ser abordados, certo? E existe aí um aumento de nível de complexidade à medida que a gente vai estudando. Além do e-book, né, que são 15 aí, que o conteúdo do edital tá separado, a gente também tem os vídeos, tá? Então, esses vídeos, pra cada e-book, tem o vídeo sobre a matéria. Tem gente que prefere estudar pelo e-book, tem gente que prefere estudar pela matéria, certo? Então, pelo livro, né? Então, o vídeo tá, o e-book tá aí e o vídeo também pra quem preferir, né? Ou um, ou outro, ou os dois, aí vai depender do que você se encaixa mais. Qual que é a ideia, então? A ideia é que o material, ele já tá disponível, você vai estudar esse material pelo e-book, pelo vídeo, já vai preparando o seu caderno de resumo e a cada 15 dias a gente vai fazer uma reunião. Então, de hoje, tá? Que é o dia que a gente tá lançando, até o dia da prova, a gente tem 14 semanas, tá? Nessas 14 semanas, a gente vai estudando os e-books, fazendo os resumos e fazendo as reuniões. As reuniões são pra gente ver os pontos principais, né? Então, a gente bater naqueles pontos que mais caem na prova e tirar dúvidas. As reuniões vão ser quinzenais, sempre às segundas-feiras, tá? Ah, professora, eu não vou poder participar da reunião. A reunião vai ficar gravada, você assiste depois. Ah, eu tô com dúvida. Você entra na plataforma, tá? O material vai tá na plataforma da Hotmart, você entra na plataforma e deixa lá a sua dúvida. Ah, tem grupo do WhatsApp? Tem grupo do WhatsApp também, pra esclarecer as dúvidas. Inclusive, quem já fez a pré-inscrição, já tá no grupo do WhatsApp e já vai receber o link agora imediatamente pra ter oportunidade de estar entre os 10 primeiros matriculados. Aí você fala assim, mas por que estar entre os 10 primeiros matriculados? Porque é o seguinte, pessoal, os 10 primeiros, tá? E só os 10 primeiros vão receber um desconto, tá joia, na matrícula. Então, o valor da mentoria é R$697, ela vai sair a R$497. E além desse desconto de R$200, então, os 10 primeiros também vão receber um kit de e-books como bônus, tá? Então, um kit de e-books extras, além dos e-books que a gente já vai passar. E nesse kit a gente tem o material de mil questões comentadas, tá joia? Então, pra você já dar um gás aí na sua preparação, né? Com o material extra. Esse kit, gente, que os 10 primeiros vão receber gratuitamente, pra vocês terem ideia, ele tá em promoção, né? Esse mês de fevereiro, aqui no meu canal. E ele sai a R$127. Então, olha só, você sendo um dos 10 primeiros, além de ganhar o desconto de R$200, você também recebe esse kit, né? Então, se você somar aí, dá R$327,00 praticamente metade do valor da mentoria. Além, claro, de todo o material, tá? Pessoal, o link pra pré-inscrição está na bio, tá joia? O link de venda a gente vai liberar já, já, primeiro pra quem tá pré-inscrito. Então, encerrando aqui, eu vou pedir pra equipe segurar um pouquinho, pra dar tempo de você fazer sua pré-inscrição. Bem, não consegui ficar entre os 10 primeiros. Os 20 primeiros, gente, ainda vão ter desconto, tá? Então, o desconto eu consigo manter, beleza? Então, pros 20 primeiros, ainda continua. Lembrando, o valor da mentoria é R$697,00. Pros 20 primeiros, a gente vai ter, então, esse valor da mentoria é R$497,00. Tá joia? Vamos lá, pessoal, link na bio, pré-inscrição tá lá e a gente já vai soltar, então, o link de matrícula para as pessoas que fizeram a pré-inscrição, ok? Eu vou pedir pra equipe segurar aí 10 minutinhos pra quem ainda quiser se pré-inscrever, pra ter essa chance, então, de ser os 10, de estar entre os 10 primeiros, né? Ou de estar entre os 20 primeiros, pelo menos. Beleza, Mara? Além dos e-books, da videoaula, das reuniões, dos resumos, o que mais que vai ter nessa mentoria? A gente vai ter o cronograma de estudo que já tá montado, disponível lá no Hotmart, junto com a aula de instrução, pra você já começar a estudar agora, tá? Também a gente tem dois simulados com questões do estilo da aeronáutica, tá joia? Dos concursos anteriores, pra gente poder, né, trabalhar esse simulado, a gente poder trabalhar o conteúdo da prova. A gente tem o cronograma de estudos de português, tá joia? Agora sim, pessoal, a matéria de português, a gente também tem conteúdo extra, tem aulão de português também, tá? Que é bônus pra quem se inscrever. Além disso, a gente tem também o aulão de véspera, né? Que é a véspera da prova, a gente tá lá pra revisar os assuntos mais importantes. E tudo isso, gente, com o desconto aí pra quem entra hoje, tá joia? Bem, o material, o cronograma de estudos, então, tá preparados. E-book pra estudar semanalmente, como eu disse, a gente tem 14 semanas, tá? Então, eu programei aí direitinho pra dar tempo pra quem for estudar pra esse concurso se preparar na matéria específica, com bônus, então, das aulas de português. Também, gente, eu vou dar dicas da redação, eu não vou entrar no assunto atualidades da redação, porque não é a minha área de domínio, né? Porque a redação, o conteúdo é atualidades, então, o conteúdo, né, que você vai ter que colocar no seu texto, você deve seguir, né, professores de atualidades, eu recomendo, inclusive, né, recomendo já, a recomendação tá lá no material, mas a redação em si, como escrever, que palavra usar, como estruturar, isso tudo vai tá na nossa mentoria, tá joia? E também a gente vai conversando com vocês aí, tirando as dúvidas e ajudando na preparação e na motivação aí pra esse concurso. Concurso muito bom, gente, concurso aí pra militar de carreira, né, a gente sabe que tem muitas vantagens, eu sempre falo, uma das vantagens principais nos dias de hoje é justamente a aposentadoria integral, né, gente, que poucos de nós vamos ter aí, quem não é militar não tem essa aposentadoria integral mais, tá joia? Além disso, gente, alimentação, moradia, acesso a escolas militares, cursos de formação nacional e internacional, atuação, né, em qualquer organização militar do Brasil, tudo isso faz parte da vida militar, né? Claro que tem as questões de disciplina e hierarquia que você tem que se acostumar também, tá joia, pessoal? Tem que ter o perfil, mas em geral é muito bom, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, deixa eu só rever, só lembrar se eu falei tudo, gente. Então, temos na mentoria e-books com conteúdo, conteúdo do edital, videoaulas desse conteúdo, reuniões de pontos principais e tirar dúvidas, simulados, e-book de questões específicas, né, comentadas, da EAUAP, né, da aeronáutica, a gente tem o bônus, aula de português, as dicas de redação, dicas de memorização e também de técnicas de estudos e tudo isso agora para os 10 primeiros com 200 reais de desconto, mais o kit extra, né, o kit de e-books e de questões comentadas, tá? Então, tudo isso aí vai estar na nossa mentoria, beleza, gente? Lançando agora, tá? E quem já se pré-inscreveu vai receber o link para ter chance aí de ser esses 10 primeiros, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta, qualquer coisa escrevam aí, gente, tô aqui. Bom dia, tá? Valor, a gente já falou, tá, gente, o valor é 697 reais, mas agora para os 20 primeiros ao todo, né, 200 reais de desconto, sendo que para os 10 primeiros, quem comprar imediatamente, a hora que a gente soltar o link, vai receber aí o bônus dos e-books, tá? A aluna pergunta o seguinte, professora, essa mentoria se assemelha a que foi feita no Estratégia da última vez? Eu não conheço mentoria da fisioterapia do Estratégia, tá? Eu nunca fiz mentoria de fisioterapia no Estratégia, então eu não sei te dizer, tá, jóia? Eu não sei te dizer porque realmente se algum professor da fisioterapia fez mentoria, não fui eu, mas essa é a forma que eu trabalho a mentoria, tá, gente? Videoaula, e-book, e-book de questão, reunião de reforço, cronograma de revisões, tá? Já tá lá no nosso plano de estudo, plano de estudo montado, datas marcadas aí, tarefas semanais que você deve fazer, então isso tudo tem na nossa mentoria, tá? É, tem limite de idade, tá, jóia? E a Francisca pergunta o seguinte, a carga horária para fisioterapia é 30 horas? Gente, é um concurso de carreira militar, você é militar 24 horas por dia, então não tem hora, tá? Então você é, entra para a aeronáutica como primeiro tenente, tá, jóia? Você não entra como fisioterapeuta, você entra como primeiro tenente, você vai cumprir suas obrigações militares e atuar como fisioterapeuta. Mas uma coisa que eu aprendi desde quando eu entrei, né, eu fui militar temporário, é que antes de mais nada você é militar e é militar 24 horas por dia, então não tem hora para entrar, não tem hora para sair. É oficial de carreira, gente, oficial de aeronáutica, tá? Não é para ser praça, não é para ser fisioterapeuta, não é para ser militar temporário, não. Militar de carreira mesmo, tá, jóia? Você vai fazer carreira, você pode chegar coronel, tá, jóia? Tem a nomenclatura direitinho para coronel da aeronáutica, que eu não me lembro agora, porque não é minha área, tá, jóia? Eu fui do exército, mas o equivalente é a coronel, tá? Professora, da última vez que comprei o curso de estratégia, as aulas se assemelhavam, porque fui muito bem na prova após o curso. Eu não entendi a pergunta, Dana. Os conteúdos se assemelham? Gente, os conteúdos que a gente tem que estudar são os conteúdos do edital, certo? Vou falar assim porque eu não entendi a pergunta. São os conteúdos do edital. E você analisa, né, no caso eu analiso, quais são os conteúdos que mais aparecem nas provas, né? Então, quando a gente monta o material num curso preparatório para concurso, quando a gente monta o material para uma mentoria, a primeira coisa que eu faço é analisar todas as provas anteriores que eu tenho acesso, né, daquela banca e estudar o que mais cai. Daí, com base nisso e no que está no edital, eu pego e monto o curso. Porque, por exemplo, eu posso verificar que não caía Covid antigamente e no edital tem Covid. É claro, né, gente? Porque não existia Covid nas provas anteriores, né? Nos anos anteriores, antes de 2020. Então, a gente segue tanto o que mais cai quanto o que a banca especifica no edital. Tá joia? E, valor da mentoria. O valor da mentoria é R$627,00, mas agora, para os 10 primeiros, o valor está com R$200,00 de desconto. Desculpa, para os 20 primeiros, R$200,00 de desconto. Então, segue R$497,00, tá joia? Lembrando que para os 10 primeiros ainda tem os e-books bônus, tá joia? Pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, então, corre lá, tá bom? Lá na bio, tá? E faz a pré-inscrição de vocês. E aí, a equipe já vai soltar rapidinho o link para vocês se matricularem, já começarem a estudar. Lembrando que o material já está lá disponível. As instruções já estão disponíveis na plataforma da Hotmart, tá? Então, olha só. E o Jorge aqui está me ajudando, né? Está só complementando R$497,00 para os 20 primeiros, divididos em até 12 vezes, tá pessoal? Pela plataforma. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Que ingressem aí na mentoria com a gente. Tenham uma excelente preparação. Aproveitando, então, todo o conteúdo e também os bônus que a gente tem aí para apresentar para vocês, tá joia? Gente, vou encerrando aqui. Um bom dia para vocês, né? Bom carnaval aí para quem está aproveitando. E a gente se encontra, então, nas nossas reuniões da mentoria. Até mais, gente!